Já é mais fácil, senão você vai me perder. Sim, eles querem fazer a gente sofrer. Bom. Bom, eu gosto muito do Sonic CD, ó, tipo, da era clássica, né? Pra mim ele é o melhor, vamos ver, né? Ele é o melhor. É um 12, ou o melhor, não sei. É que pra mim eu não sei se o melhor é o Sonic 3, que não é o que eu acho que é auto-jogaço, não, sério. É... É, vamos aqui pra a minha felicidade e tentar mais uma vez derrotar esse boss. Bom, eu devo parar de reclamar, né? Só tenho até a sorte de não bater isso aqui quando ele tá caindo. Isso aqui já é o chão do quebrado, que ele quebra aqui, mas não sei como é que vai um pro outro lado. Eu não perguntei isso. Tá, vamos esperar aqui, cair. E... Consegui. Vamos bater nele. Quem tá bravo aqui é eu, Eggman. Não! 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 O que você quer de mim, hein, jogo? Poxa! O que você quer? Eita! Quase! Que susto! Desculpa! Desculpa! Só pra vocês não verem eu ficar morrendo tantas vezes assim e só vendo o ponto onde eu derrotar. Sério. Se eu ficar todas as vezes, eu acho que vai ter... Uns... Sei lá, uns 40% do... Uns 30%, sei lá, 20% do vídeo vai ser só isso. Triste, triste. Concordo, planamente. Triste. Simpishops! E aí E aí E aí E aí E aí